O número de idosos tem crescido muito na população brasileira, como em todo o contexto mundial. E o mercado exige que nós tenhamos profissionais de enfermagem preparados para atender essa população. Nós buscamos preparar o aluno para o mercado de trabalho, que são desde as casas de repouso, instituições de longa permanência, como é o nome oficial, os centros dias, unidades básicas de saúde, hospitais. O curso tem 500 horas de carga horária total, das quais 124 são carga horária prática.